no salmo 1 no versículo 1 está escrito felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus esse é o versículo para nós começarmos mais esse dia nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã mas antes eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo aqui sempre e um bom dia também para todos que fazem parte aqui do canal para todos que estão unidos aqui para todos os que são inscritos e você que não é um inscrito eu convido você agora antes da oração começar a se inscrever aqui no nosso canal para fazer isso é só você clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se a partir do momento que você se inscreve no nosso canal então você está unindo a sua fé com a minha e com a de milhares de pessoas e aí nós oramos a Deus clamamos a Deus por todos e para Deus abençoar você juntos sempre somos mais fortes então antes da oração começar clica agora no botão aqui abaixo do vídeo e se inscreva faça isso agora que se você deixar para o final acaba se esquecendo então clica e se inscreva e também acione o sininho a nossa oração da manhã especial ela será para Deus abrir as portas e te dar a vitória vamos orar fica comigo aqui até o final dessa oração Senhor nosso Deus nosso pai e nosso salvador é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa presença e estamos aqui meu pai unindo a nossa fé para mais uma oração da manhã especial como fazemos todos os dias estamos aqui para buscar o Senhor para buscar a tua a tua presença o teu Espírito Santo para buscar aqui a tua direção para mais esse dia que temos pela frente então eu peço ao Senhor meu pai que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha colocar as tuas mãos para que tudo venha dar certo para que tudo venha correr bem para que em nome de Jesus essa pessoa seja abençoada no dia de hoje eu peço ao Senhor que o Senhor venha afastar da vida dessa pessoa todos os problemas todas as perturbações todas as forças do mal que tem atrapalhado a vida dela meu Deus que aonde essa pessoa colocar o seu pé no dia de hoje que ali a luz do Senhor que ali a luz do Senhor venha brilhar e venha afastar as trevas a escuridão a praga a maldição que nem o mal possa impedir essa pessoa de alcançar a realização dos seus sonhos dos seus projetos dos seus objetivos então coloca meu pai as tuas mãos que são poderosas coloca meu pai as tuas mãos que tem poder para estar com essa pessoa no dia de hoje abrindo todas as portas removendo todas as trancas de ferro tirando as correntes não deixando essa pessoa cair nas armadilhas nos laços nas covas livrando ela da peste da da praga da mortandade estando com ela em todos os momentos que caiam mil de um lado e dez mil à direita dessa pessoa mas ela não será atingida por nenhum mal porque o Senhor estará conduzindo essa pessoa nesse dia o Senhor estará abençoando os propósitos do coração dela o Senhor estará frustrando todos os planos do mal contra ela então abençoa meu pai no nome de Jesus Cristo eu apresento aqui todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários do canal no dia de ontem e os pedidos que serão escritos hoje que cada pessoa que deixe o seu pedido de oração ela seja visitada e tenha a resposta do Senhor em nome de Jesus e eu oro também especialmente por essa pessoa que no dia de hoje está completando mais um ano de vida que o Senhor abençoe grande e poderosamente a vida dela que o Senhor ilumine e que o Senhor abençoe tudo o que ela vai fazer meu pai que ela tenha muitos e muitos anos de vida de felicidade de conquistas de vitórias que cada dia que ela seja mais sábia mais abençoada mais bem-aventurada como diz a tua palavra meu Deus nós entregamos esse dia nas tuas mãos e agradecemos pela fé pela certeza de que o Senhor já está respondendo a nossa oração em nome do Senhor Senhor e Salvador e Salvador Jesus Cristo agora repita comigo por favor Senhor meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus eu entrego esse dia nas tuas mãos que são poderosas e eu determino que esse dia será um dia abençoado em nome de Jesus amém agora respira bem fundo isso diga graças a Deus graças a Deus muito bem mais um dia que colocamos nas mãos santas e poderosas do Senhor Jesus se você quiser agora escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração assim eu estarei orando por você na casa de Deus se você está pela primeira vez seja muito bem-vindo bem-vinda é uma alegria receber você aqui no canal agora eu peço para você o seguinte clica no botão abaixo do vídeo inscreva-se inscreva-se aqui em nosso canal nós temos aqui orações todos os dias orações que vão ao encontro da necessidade da pessoa orações para ajudar orações que provocam milagres agora para você participar é só você se inscrever então se inscreva agora aqui no nosso canal Deus vai abençoar você acione também o sininho todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações você que já é um inscrito sempre verifique se está tudo em ordem para você não perder nenhuma oração e também você quer mostrar o seu agradecimento a sua gratidão dê o seu like clicando aqui na mãozinha no joinha aqui abaixo do vídeo e aproveite e compartilhe essa oração compartilhe com todos aqueles que você conhece eu vou deixar mais orações aparecendo aqui para você clicar nesses quadros que são orações aí você pode salvar colocar nos seus favoritos ouvir a hora que você quiser que Deus abençoe você fique com Deus até a próxima oração especial bom dia que Deus abençoe você 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 Amém.